A Palavra de Deus nos ensina a nos prepararmos para encontrar com Deus. O profeta Amós, no capítulo 4, versículo 12, disse Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. O que vai acontecer quando nós nos encontrarmos com Deus? Quando você se encontrar com Deus? Sim, quer você crer em Deus ou não, quer você seja uma pessoa que vá à igreja ou não, não importa a denominação, religião, nada disso. Um dia, todos nós vamos dar contas, vamos dar contas, daquilo que fizemos aqui. Sim, você pensou que você era dono do seu próprio nariz, que você estava aqui vivendo a sua vida ao seu jeito, não iria responder a ninguém? Sim, você está muito enganado. Sim, todos nós prestaremos contas. Se nesta vida, se neste mundo nós já temos de prestar contas a muitos, não é? Nós já prestamos contas a governo, a patrão, a familiares, nós prestamos contas a autoridades. Como nós não iríamos prestar contas da nossa alma, do balanço final da nossa vida nesta terra? É ilusão você achar que a morte vai trazer o fim de tudo. Até a ciência sabe que nada cessa de existir. A ciência já afirmou que nada, nenhum elemento químico, nenhuma matéria, absolutamente nada, cessa de existir. Tudo é transformado, as coisas são transformadas, elas passam de um estado para outro, mas elas não deixam de existir. Isso a ciência já definiu. Portanto, a sua consciência, que é a sua alma que está aí dentro de você, ela não vai deixar de existir com a morte. Ela vai passar para um outro estado, que é o estado da eternidade. Segundo a palavra de Deus, a alma é eterna, a alma não morre. Então, ela vai ser transformada. E por isso, no momento da morte, ou seja, após a morte, todos nós vamos nos encontrar com o nosso Deus. Vamos prestar contas. Então, o que vai acontecer neste dia? O que vai acontecer? Deus nos diz lá no Apocalipse que, para usar um termo mais atual, um filme vai passar, um filme da nossa vida vai passar diante de nós. Eu não quero dizer que vai ser como no cinema, Mas, de alguma forma, todas as nossas obras serão reveladas, vão ser mostradas ali, ao vivo, a cores, sem nenhum erro nesses registros. Porque a palavra nos ensina que livros serão abertos, livros que registram tanto as nossas obras boas quanto as más. E um outro livro será aberto, que é chamado livro da vida. E se ali houver o nome, o seu nome, no livro da vida, então, digamos assim, Se você já foi a alguma festa, onde só entrava com convite, você vai entender exatamente o que isso significa. Porque, na festa onde só se entra com convite, você tem que chegar na porta, apresentar o seu nome ou convite, e se o seu nome estiver na lista, você entra. Se não estiver na lista, você fica chupando o dedo lá de fora. Simples assim, não é? É assim que vai ser. Então, se o seu nome está no livro da vida, então, você vai ser recebido na eternidade para estar com Deus. Agora, é claro, como que o seu nome entra no livro da vida? Como que você recebeu um convite daquela festa? Como é que se recebe um convite? Você recebe um convite por causa do seu relacionamento, da sua proximidade, porque alguém, ou você diretamente, ou alguém que você conhece, é diretamente ligado ao dono da festa. Por isso você recebeu um convite. Não é diferente na salvação. Você vai receber o seu nome escrito no livro da vida, dependendo se você conhece o filho do dono da festa, no caso, o Senhor Jesus. Se você creu nele, se você entregou a ele a sua vida, em vida, então, ele se encarregou de colocar o seu nome no livro da vida. Então, ali você não tem que se preocupar, não vai ter de se preocupar com os outros livros que recordam, que registram lá todas as suas obras, porque Jesus vai dizer naquele momento para o Pai, Pai, ele creu em mim, eu já lidei com o seu passado, com as suas culpas, eu tomei tudo para mim, e ele está comigo. Esse aqui está comigo. E o Pai, o Pai vai dizer assim, Ah, você conhece meu filho? Você está com meu filho? Pode entrar, entra no gozo do teu Senhor. Assim vai ser. É claro que eu estou simplificando, estou fazendo a coisa bem fácil para você entender, mas você entende, é basicamente isso. É basicamente isso. Agora, se o seu nome não está no livro da vida, não é? Então, aí a coisa vai complicar para você. Aí vai complicar, porque ninguém deve, em sã juízo, sã consciência, aparecer, por exemplo, em um tribunal sem um advogado. Não é? Se você fizer isso, a não ser que você seja o próprio advogado, a não ser que você tenha a própria competência, não é? Mas, quem vai diante de um tribunal, de um juiz, sem advogado, provavelmente não vai saber se defender, não vai saber os seus direitos, não vai poder proceder em sua própria defesa. Então, por isso nós contratamos advogados, para nos defender, para nos justificar. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus é o nosso advogado, ele é o nosso intercessor. Mais do que isso, ele é o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós, que sacrifica por nós. Ele tomou ainda sobre si as nossas culpas. Então, se você aparece sem ele, diante do trono do juízo, todas essas obras registradas da sua história, da sua vida, estarão lá. As suas culpas estarão ali, diante de você. E quando essas culpas forem apresentadas, o que é que você vai fazer? Quais serão as suas razões, as suas justificativas? Como é que você vai se livrar? Como é que você vai limpar a sua ficha? Porque a lei de Deus determina que o salário do pecado é a morte. O que você vai fazer? Então, o único que pode resolver esse problema para você é o Senhor Jesus. Mas se você não o serviu, não creu nele, em vida, então você vai aparecer diante do teu Deus, de mãos vazias, sozinho, e sem nenhuma chance de livramento, de justificativa. Então, ali o que vai acontecer, você vai ser lançado fora. Não porque Deus assim o quis. Jesus disse que o inferno, o lago de fogo, foi preparado para o diabo e seus demônios. Não foi preparado para o ser humano. Mas se você rejeitou a Deus em vida, por que ele te forçaria a viver a eternidade com ele depois da morte? Se você rejeitou a Deus em vida, você automaticamente escolheu viver longe dele. Você escolheu, você optou pelo diabo. Você cometeu o mesmo erro que Lúcifer e os seus demônios. Então, por isso a palavra de Deus diz, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Você tem que se preparar hoje, agora. Como que você se prepara? Você reconhece, você se arrepende dos seus erros e falhas. Você reconhece que sozinho você não pode limpar a sua ficha. Você precisa do Senhor Jesus, somente ele, o sangue dele pode te perdoar, te limpar. E você precisa, a partir de então, passar a viver em constante relacionamento com ele. Sabe? Se você não tem relacionamento com Jesus diário, então não é lá diante do trono de Deus que você vai chamar por ele. porque você não tem relacionamento com ele. Quando você tem, você vai a algum lugar, você é barrado e você conhece alguém ali de dentro, você logo fala, você sabe quem eu sou? Eu estou com fulano, ligue para o fulano aí agora. Você liga para o fulano e você fala, diga aqui, você está querendo me barrar. Mas se você não tem relacionamento com quem pode facilitar a sua entrada, como é que você vai buscá-lo na hora H? Então o momento é agora. Eis aqui agora o dia da salvação. Prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Eu te pergunto, você está preparado? Se você fosse hoje, se a tua morte viesse agora, você estaria preparado para este encontro? Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E